Música Conferência Parlamentar Organização Mundial Comércio e Abu Dhabi apoia a promoção do comércio global, reunia benefício. Domingo no último, este participa é a Conferência Parlamentar Organização Mundial Comércio e Abu Dhabi Emirados Árabes Unidos, organiza a União Interparlamentar no Parlamento Europeu, Conferência Reúne Legislador com a Comissão Permanente Cira, especializada no assunto do comércio nas finanças internacionais, no ato de mobilização parlamentar, apoia a promoção do comércio global, e a Conferência Parlamentar, Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laija Teten, Timor-Leste Temque-Halo Serviço Barac, a lei do Parlamento Nacional, Precisa-Halo, não temos que preparar um tratado ainda, a comissão Cira, debate e não aprovar. E a Conferência Parlamentar, Cira, que agora dirige a organização ainda, a toque a serviço barac, mas tem que-halo. Automaticamente, liga a agricultura, liga a lei, que o Parlamento tem que-halo, não temos que ir a adesão ainda, a lei, que tem que preparar para a comissão, se fazer debate, o ensaio e o aprova, e a lei, a gente carác, que tem a adesão ainda, isso são beneficios, mas, fila vai Itarásico, o ensaio e a preparação, a caracalai, a nossa time, o grupo, para que o pele, ele tem aproveitamento, e o benefício, para Itarán, o povo. Com certeza, aí há próximos encontros e tem a possibilidade de intervém para o Sérgio de Máquita, que apoia o Sérgio de Máquita, se tem que fazer bem, para que estamos preparando não só os parlamentares e os executivos, nossos assessores, Sérgio de Máquita precisa, para que o Sérgio de Máquita apoie deputados, Sérgio e o Liu, e a Sérgio de Máquita, em papel, nesses parlamentares, durante o debate dos acordos ou tratados, também tem que aprovar o parlamento. Reunião não é mudar o mecanismo permanente. de contribuição parlamentar Organização Mundial Comércio, o órgão intergovernamental no Conferência Parlamentar, se realizam anualmente IHAMBITU o Conferência Ministerial Organização Mundial Bacomersionian, Marituda Costa, ZMN.